Oi, eu sou a Ana Júlia, esse é o João Paulo. A gente tá em outono, no fim de um ano inesquecível. E a gente vai ter que estudar uma questãozinha polêmica aqui. Olha, comparado? Juntos. Um, dois, três... Inverno. Fazer um boneco de gelo, não uma bolinha assim, gente. Leva a gente pra neve, por favor. Vou fazer aquele anjinho assim, ó. E é isso, gente. É com neve, é com verão, é com outono, é com primavera. Que eu quero convidar vocês pra assistir um ano inesquecível outono no Prime Video.